A CIDADE NO BRASIL Meu pai foi usilado na Sibéria por toda a vida. Mas a história estava mudando a sua sentença. A Rússia completava o terceiro ano de uma guerra sangrenta contra os alemães. O tsar perdeu muitos homens e precisou usar seus próprios inimigos para lutar por ele. Mas meu pai não era bom o bastante. Josef Vissarionovitch de Ugaschvili, idade 38. Nascido em Gória, na província da Geórgia. Exilado na Sibéria por suas atividades revolucionárias. No entanto, sujeito a servir no exército imperial. O recrutado tem as seguintes deformidades. O braço esquerdo é dois centímetros menor que o direito. Possível defeito congênito. O segundo e o terceiro dedos do pé esquerdo ligados e juntos. A marca do diabo. Rejeitado. Rejeitado. Meu pai roubou bancos para levantar dinheiro para o Partido Bolchevista. Seu apelido favorito era Koba. Rejeitado. Ele caçava durante o dia e à noite jogava cartas com assassinos e ladrões. O povo estava faminto. Eles culpavam o Dzar. E ele foi forçado a abdicar. O novo governo libertou todos os prisioneiros políticos. E os revolucionários exilados, como meu pai, foram anistiados. Os ricos e a nobreza fugiram. Os ricos e a nobreza fugiram. Koba foi para casa. Era Lenin. O líder do Partido Bolchevista. Ídolo de meu pai. É Lenin. O Lenin. É Lenin. É Lenin. É Lenin. É Lenin. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Camarada. Stalin. Versão Brasileira. Herbert Richards. Camarada. Cobas! Cobas! Sergui. A maioria dos antigos companheiros estava lá, como o Sergui, Olga e o Lugan. E o Nadia? A pequena Nadia. Ei, por que você não está lá com eles? Eu o vejo amanhã. Nadia veio a ser minha mãe. Olga, o quê? Ela é uma mulher. Não ainda. Ah, ainda não. Eu agradeço a todos por derrubarem o Tsar. Mas a grande guerra continua. Vocês derrubaram o Tsar para continuar com essa guerra sangrenta? Vocês derrubaram o Tsar para que os camponeses continuem sem terras? Não. Vocês derrubaram o Tsar para que os trabalhadores e suas famílias continuassem a passar fome? Não. O povo exige paz. Já. O povo exige pão. Já. O povo exige terra. Já. Já. A revolução do proletariado. Foi dada aos bolchevistas mais seis meses para acabar com a revolução e implantar o governo comunista. Não era permitido que ninguém tivesse bens. O Tsar e sua família foram executados. E uma nova guerra começou. A guerra civil. Andorinha Negra. Música favorita de Cuba. Ah, você lembra? Eu me lembro de tudo que me falou sobre ele. E eu me lembro como ele salvou a minha vida quando eu me afoguei no Mar Negro. Você não estava se afogando. Você estava brincando na água. Ele entrou, pegou você e a trouxe de volta para a gente. Eu estava me afogando e ele nadou para me salvar. Tinha três anos de idade. Mas eu me lembro. Andorinha Negra. Disco de Náguia. Quantos anos tem? Dezessete. Muito dedicada. Ela poderia discutir teoria com Lenin. Eu gostaria de ouvir. Então, Cuba... Não. Stalin. Stalin? Mas para você, amigos e camaradas como você, eu serei sempre Cuba. Por Stalin? Não. Por Lenin. Nadia se tornou uma das secretárias de Lenin. Um ano mais tarde, juntou-se a Stalin, que foi mandado para a frente ao sul. Não, por isso. Essa permissão que eu consegui no secretariado foi ideia sua? O que você disse? O que era? Foi uma guerra civil por aí, eu achei que poderia ser mais útil. 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 Levando chá para Stalin? Ou cuidando dele? Contando-lhe as coisas? Não, ajudando-lhe. Ah. Então, eles dizem que Stalin precisa de ajuda. Stalin precisa de ajuda de uma garota de 18 anos. Para assisti-lo, tomar notas. Quem foi? Quem pediu para você vigiar Stalin? Quem? Foi Trotsky? Ou Lenin? Quem pediu para a Rússia? Nadia pensava que Stalin iria mudar a Rússia. Ela estava certa. Você tem um bloco de notas? Não? Então, fique com esse aqui e com esse lápis. Pronta? Sim. Escreva-se. Em seu compartimento, Stalin me disse que ele faria qualquer coisa para estabilizar a Frente Sul. Ele tomaria medidas. Medidas duras. Mas... Eles disseram que você só iria colher os grãos. E não estaria envolvido nas atividades militares. Stalin não obedece ordens, a não ser que concorde com elas. Você sempre se torna o líder. Nem sempre, não. Sempre? Sempre. O meu pai diz. Você sempre quer as coisas a seu modo e consegue. O que mais ele diz? Que você é um herói. Que você organizou roubos ousados, fugas das prisões. Que você é um gigante entre pire e meus. Eu sou um pequeno e humilde homem, filho de um sapateiro e de uma lavadeira ignorante. O botão de rosa abriu. Campânulas por toda parte. A cotovia voou mais alto. O roxinol cantou suavemente. Eu tinha 15 anos quando escrevi isso. Maravilha, Maravilha. Vou te ajudar. O comandante do exército. Olhe para você, comissário das nações. Escolhido pelo próprio Lênin. Clem Worshmov, essa é Nádia Llewa, filha de Sergei. Você tem os olhos de sua mãe. Aristocrata bolchevista. Filipov, Kavellenko, oficiante tisarista. Sim. Confia neles. Trotsky, confiei em você. Trotsky é o comissário da guerra. E ele é o comandante do exército da Nelly. Você discorda de Trotsky ou não? Não, exatamente. Ótimo. Então concorda com a necessidade de vigilância? Sim. Absoluta. Vigilância máxima. Aqui está uma lista de oficiais não confiáveis. Quero que sejam tradidos aqui imediatamente. Trotsky deveria ser informado. Trotsky não compreende. Nós, sim. Todos os oficiais de sua lista estão aqui, como você mandou, Copa. Por quê? Qual a razão? Nós lutamos muito por vocês, cretinos! O barco não pode afundar, Clem. Tenha muito cuidado. Estariam todos perdidos. Tenha muito cuidado. 24 ex-oficiais tesaristas suspeitos de traição se afogaram. Acidente infeliz. Substituídos por elementos de confiança. Agora é assassinato. 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 Ele diz que foi acidente. Os oficiais foram mantidos na barca e a barca afundou. E quem os colocou na barca? Oficiais profissionais insubstituíveis. E quem os matou? Stalin. Exijo sua volta imediata. Stalin é um camarada de confiança. Substituam ou me demitam. Trotsky ou Stalin? Trotsky ou Stalin? Não entende? Deve ser Trotsky e Stalin. Preciso dos dois. Trotsky nunca perdoou meu pai. Eles se evitavam mesmo quando moravam em apartamentos no Kremlin com o resto dos líderes do partido. Kremlin, abril de 1911. E foi lá que meus pais celebraram seu casamento. Você é tão jovem. Você era mais jovem do que eu quando fugiu com o papai. Eu era. Se visse seu pai naquela época. Ele era tão bonito. Um revolucionário jovem e idealista. Exatamente, como o Koba. Seu Koba não é como seu pai. Você acha ele muito velho? Ele é da Georgia. Eu conheço os homens da Georgia. Mas você... Eu sei que não há prova. Mas eu quero ficar com ele. Mãe, fique feliz por nós. Por nós. Nádia. Nádia, Nádia. Koba, ele está procurando você. Mas ela está aqui. Sorte e felicidade eterna. Ai, quanta comida. Você é jovem. Nossa revolução é jovem. Vocês dois triunfarão. Ai, Nicolai. Sempre um otimista. Claro, claro. Inclinado a enxergar o lado belo das coisas. É, algo que você e eu compartilhamos. Nádia. Champagne francês. Liberado da adega do príncipe Walponsky. Nicolai, você faz a dor. Ah, Gregory Zinóbia. Nádia Grisha. Grisha. Infelizmente, não conseguimos liberar os cristais Walponsky. Destruindo. A vida. A vida. Aonde você vai? Troca-se. Camaneves e Novieve eram intelectuais. Meu pai não teve a mesma educação e cultura. Tinha um olhar superior e ele sabia disso. Eles estavam do lado de Trotsky. Trotsky era filho de um próspero agricultor que usufruiu de todos os privilégios da riqueza e era visto por muitos como o provável herdeiro de Lênin. Romance francês? Tem uma história melhor no apartamento de Bokkaren. O montanhês e Nádia Lilloo e Eva se casaram. Como aconteceu de você não ter sido convidado? Alguma coisa a mais? Não. Não, 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 não Não! Lut! Galmar! Estou roubando a sua secretária. Nada mudou. Venha trabalhar amanhã. A revolução exige. Ela estará aqui, mas não muito cedo. A revolução exige. Grêmio, abril de 1922. Minha mãe era mesmo uma nova mulher soviética. Desculpe, atrasa. Ela continuou a trabalhar mesmo quando estava grávida. Camaradas, nós vamos parar de fazer a história só porque não tem ninguém aqui para registrar. Não se preocupe. Será reescrito de qualquer forma. Camaradas, temos apenas um item na agenda de hoje. O secretariado. Como melhorar seu desempenho? O que tem de errado lá? Sua função está crescendo mais rápido do que sua estrutura. São problemas práticos da organização do partido. Deveres, adesão de pessoal. São esses pobres demônios do secretariado que tem que tratar dessas coisas. Isso era fácil no politiburo. Só tínhamos que pensar. Eu acho que nós deveríamos indicar um de nós para o secretariado. Como secretário-geral. É a forma que temos para estabelecer um elo direto de organização. O que acha, camarada Trotsky? Não me encarregue desse trabalho. Encarregue uma mula. Encarregue Stalin. Por favor, por favor. Sem observações pessoais. Camarada Sinoviev. Está interessado. Eu indico Stalin. Stalin. Sim. Stalin. Aceitaria, camarada Stalin? Se ninguém aceita, eu aceito. Sim. Sim. Obrigado. Posso mudar o assunto, camarada Lenin? Pois não. A guerra ficou para trás. Estamos num momento novo. A polícia deveria ser mais responsável. Mas eles ainda fazem o que querem. Ainda aterrorizam o povo. O camarada Bukharin está certo. Nenhuma crueldade deveria ser permitida. Embora não haja revolução possível sem o terror. O que está desenhando? É só um desenho. O que está desenhando? Brincadeira. Eles me deram todo esse poder, Sérgio. O controle da engrenagem. E eles nem sabem o que estão fazendo, estúpidos. E Trotsky... Trotsky recusou. O rei dos judeus recusou. Você sabe o que eles me deram? Um prêmio por fazer o meu trabalho? Uma casa de campo. Você sabe a quem pertenceu à casa? Zubálov. Zubálov. Aquele idiota que nós organizamos um ataque. E Trotsky recusou. Como vai ela? Ela está bem? É claro! Como gostaria de voltar para a Tioja, Sirko? E chutar algumas cabeças. De quem? De alguns de seus amigos, eles administram um lugar como os donos. Preciso de um belo chute. Nós iremos. Nós iremos. Tudo o que precisa de um par de botas. Senta isso. Vamos, senta. Bom... Eu teria feito duas iguais a essa, se meu pai tivesse como fazer. Quantos anos eu tinha? Nove? Ele me levou para Tbilisi para trabalhar em uma fábrica de botas. Queria que eu fosse um sapateiro como ele. Eu fugi e voltei para casa aos nove anos. Ele queria me forçar aquilo. Ele queria me forçar. Mas... Eu nunca fiz botas para ninguém. Não. Eu as uso. E você sabe a melhor coisa sobre as botas, Sirko. Com botas, você pode bater na cabeça de um homem. E ele nunca mais encontrará seus dentes. Use botas, Sirko. Use botas. O que é isso? Um garoto lindo. O menino. Vacile. Chamaremos você de vacile. Cobar. Onde está Cobar? O que houve? Cobar. Cobar. É Lenin. Lenin teve um derrame. Vamos. Posso falar com ele? Desde quando? Se pede permissão. Quem autorizou você a mandar este telegrama? O que? Para Sergó Ordóñez, do secretário-geral. Isso é uma cópia. Você punirá severamente os seguintes membros do Comitê Central da Geórgia. Onde conseguiu isso? Eles começaram uma discussão, mas surraram um homem. Um camarada líder, ele o agrediu. O homem insultou Sergó. Um membro do partido não agride outro membro do partido. Não é permitido. Está doendo? Não, não é nada. Não é nada. Você vai mandar Sergó se desculpar. Ele é da Geórgia, ele... Estou comunicando isso à Comissão de Controle. Quem me viu este telegrama? Quem? Quem me contou esta história? Quem mande Sergó voltar. Imediatamente. Camarada. Imediatamente. O que eles querem com esta história? Querem que você se volte contra mim. Querem dividir o partido. Os médicos disseram para você descansar. Ficar calmo. Calmo. Então por que o deixaram nervoso? Por que? Para matar você? Essa é a razão. Eu não me permitirei. Só tenho um desejo. Uma missão. Ver o camarada Lenin de pé... Nos liberando outra vez. Eu vou chamar os médicos. O trabalho que ninguém fez... Colocou meu pai no comando da segurança do partido. Ele se cercou de homens emplacados... Escolhidos a dedo por sua lealdade a ele. Kaganowicz era um deles. Natasha está na mesa telefônica. Saberemos de todos que lhe dão. Quem arranjou tudo? Eu mesmo. Quem mais sabe? Ninguém. Certificado. Koba! Você sabe, Koba... Enquanto Lenin estiver doente... O país vai precisar de um Liger. E Trotsky sem dúvida está pensando em alguém. E também é lógico... Ele não irá ouvir a opinião de ninguém. A sua particularmente. Nem mesmo a nossa. Pensamos... Até que Lenin volte. Com saúde e energia... Capaz de tratar os nossos terríveis problemas. Nós lideraremos. Dentro do espírito de Lenin, é claro. Nós... Camarada... Stalin... Kamenev... Zinovier. Quantas pernas tem num tamborete? Três. Por que não ficaria em pé com uma ou duas? Bom... 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 O que eles estão tramando agora? Deixe-me pensar em que sou um touro. Trotsky. Camarada Trotsky. Lenin quer vê-lo. Bom... Ele diz que você deve ficar contra Stalin antes que seja tarde demais. Você deve ajudar Lenin agora. Muito bem. Amanhã. Onde está ele? Ele não pode ser perturbado. O que está fazendo? Eu estou... Relendo... Meus ensaios... De 1903. Foram publicados de novo. É muito interessante ver agora como éramos estúpidos naquela época. Eles são oficiais. É... Estou lendo relatórios oficiais. Os médicos já avisaram você... Eles obedecem a você. Fazem o que você manda. É... Quanto à organização, Simas, a parte médica. É com você que estão preocupados. Não querem que você abuse. Abuse. É muito... Ler os jornais. Mesmo que falem de política. Jornais? É... Jornais verdadeiros. Não aqueles que você imprimiu para mim. Uma única cópia para Lenin. Cópia única cheia de boas notícias. Quanto dinheiro jogado fora para me manter longe da política. E para sua recuperação. Para me manter fora da política. Hehehe. Então... Não posso saber o que acontece no país. Estou proibido de ler nossos próprios jornais. Deixe o camarada Lenin ler seus contos de fadas. Que absurdo. Que maldito... Absurdo. Não. É para acelerar sua recuperação. Precisamos de você. Precisamos... O líder camarada Lenin. Como o camarada Lenin pode liderar? Se lhe é negado informações. Política. Ordens médicas. Ordens médicas? Não ordens de Stalin. A situação... Na Georgia. Você é da Georgia. Está tudo sob controle. Não há nada para se preocupar. Só com sua saúde. Não. Por que chamou Trotsky, seu estúpido idiota? Achou que eu não saberia? Ele não deve se encontrar com Trotsky nem qualquer um. O que está tentando fazer? Matá-lo? Você não passa de um idiota. Vinte e um de janeiro de 1924. Lênin. Lênin está morto. Meu pai, compreendi o quanto a alma russa ansiava por Deus. Logo agora que a religião era ilegal, foi a ideia sua embalsamar Lênin e colocá-lo em exposição permanente na Praça Vermelha. Lênin. Camarada Molotov, onde está o camarada Trosteck? Você foi instruído a encontrá-lo e trazê-lo aqui. O que houve? Eu... eu... eu encontrei. Eu... eu disse a ele que o funeral foi ontem. Ele estava muito longe para vir. Mentiu para ele? Por quê? Você disse que não queria ele aqui? Não admitiria isso para qualquer um. Verdade ou mentira? Verdade. Então por que está falando para mim? Você é um verdadeiro idiota, Molotov. Foi longe demais. Enfim. Quando quiserarmos... Camarada Lênin pediu que mantivéssemos a minha história entre nós... elevado e puro, o grande espírito do partido. Ao deixar-nos, o camarada Lênin os designou para manter a unidade do partido. Juntos nós juramos manter e honrar esse mandamento, camarada Lênin. Nós discutimos esta manhã. Sobre o que? Nicolai. Bukharin? Mas ele gosta do Bukharin. Nicolai me arranjou um emprego numa nova publicação, Revolução e Cultura. Josef disse, depois você acabará gastando seu tempo com Bukharin, um bando de boêmios e poetas inúteis, artistas. E você disse que não eram inúteis. Que estavam longe de serem inúteis. E que a Revolução precisa de cultura. Exatamente. Aí eu o abracei e então ele se desculpou. E depois fizeram amor. É esse terrível negócio da morte do Lênin. O que acontecerá agora? Quem irá liderar? Josef diz que eles estão decidindo pelas costas dele, conspirando. Quem? É hora de ir, buzina. É hora de ir, buzina. Vá! 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 Vamos lá. Lindas flores. Elas têm vida curta. O que foi? Um telefone à irmã. É sobre uma carta. Que carta? Uma carta que a Nene mandou para o Comitê Central para ser aberta. Após sua morte. E o que diz? Sabe de alguma coisa? Não, nada. Você trabalhou com o Nene. Estava perto dele. Não ouviu ninguém falar isso? Não. Estava acordada? Eu não sei de nada, Yosef. Não. Chegaram a ele através de Krupskaya. Trotsky. Os três judeus. Não diga isso. Ratos. Bom, o gato da Georgia sempre pode fazer um trato com eles. Então... Camarada Lenin escreveu também. Stalin é muito rude. E essa falta se tornou intolerável para o responsável pela Secretaria-Geral. Portanto, eu proponho aos camaradas que considerem um meio de remover Stalin do cargo. E indiquem outra pessoa mais paciente, mais leal, mais atenta e menos... Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. É o fim de Stalin. Deixa em trás de falar. Fale com isso. Só você pode nos livrar de Stalin. Deixe Zinoviev resolver isso. Só você ouça-o, por favor. Para todos nós... As palavras de Lenin têm significado especial. Enquanto o camarada Lenin esteve incapacitado, a responsabilidade foi nossa. Camaradas Kaminev, Zinoviev e Stalin. A responsabilidade de liderar em conjunto. Nossa experiência faz com que eu possa dizer... Que as apreensões do camarada Lenin eram infundadas. Então eu proponho manter Stalin em seu posto. Mas isto é um trágico. Exatamente. Lenin está doendo. 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 O camarada Lenin escreveu mesmo essas palavras? Ele traiu você. Sim, camaradas. Eu sou rude com aqueles que arruíno e dividem o partido. Eu jamais ocultei isso. E não vou ocultar agora. Que não ser gentil é melhor. Mas não está em mim ser como Krupskaya. Não estou livre para deixar o meu cargo. Duas vezes. Por duas vezes eu tentei me demitir. E por duas vezes me disseram que permanecesse no meu cargo. Eu obedeço ao partido. É minha obrigação. Eu permaneço no meu cargo. Krupskaya. sua última chance de parar no meu pai. Ele subestimou o homem que o chamou de mula e de montanhas. Eu sou Jacob. Seu filho. Eu sei. O que faz aqui? Ele veio de Moscou para estudar. É porque é melhor aqui do que em Tbilisi. Quero dizer, as escolas. Sem me perguntar, acha que simplesmente pode ir entrando? Vem, vá. 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 Eu dei ao seu filho o quarto vago. Vá. 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 V Você nunca me disse que tinha um filho. Por quê? Quando a mãe morreu, ele estava com dois meses. Você não o viu desde então. Por quê? Você a odiava? Não. Você a amava? Ela era uma jovem da Georgia, sem cultura, religiosa. Então você não a amava? Ela era jovem. Eu era jovem. Nós nunca falamos dela. Ela está morta, Nathia. Ah, uma porta fechada, um quarto trancado. E você nunca pensa nela? Morto é morto. E se eu morrer? Não diga isso. Se eu morrer, vai abandonar o Vassili? Eu nunca abandonei a Yacov. Eu o deixei com as tias. E deixaria Vassili com quem? Pare com isso. E deixaria Vassili com quem? Que outra criança? O que é a criança? Estou carregando. Estou grávida. 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 Por que não me contou antes? Por quê? Só te me contamos. Estou grávida. Estou grávida. Estou grávida. Yosef. Olhe para eles, conspirando-a-lhe. Eles jogam Trotsky contra mim e eu contra Trotsky. Eles acham que subiram ao topo. Eu acabo com eles, Santos. Camaradas, vejam que eles estão mandando-os embora. É Trotsky! Amigo de Lenin! Meu pai! Camaradas, parem-os! Não! É Trotsky! Amigo de Lenin! Ele é meu pai! Não! É Trotsky! Amigo de Lenin! Ele é meu pai! Eu não posso criticar! Não! Ele é meu marido! Não levem! Por favor! Ele é meu marido! Por favor! Não levem-ee! Não levem-ee! Não levem distance-ee! E ele não levem, por favor! Guia! engo de memories Em 1801, Alexander I acabou com o uso da tortura. A palavra tortura, disse ele, é a desgraça da raça humana. Desgraça. Estou ajudando Jacob a estudar seus exames. Você concorda com Alexander? Sem opinião? Estudante brilhante. Joseph. Concorda ou não? Apenas uma simulação. Suponhamos que você seja um comandante do exército, o que não vai acontecer, mas vamos supor... Trazem para você um prisioneiro que tem uma informação vital que poderá salvar muitas vidas sobre o seu... seu comando. Ele está impassível. Ele não falará. Ele cospe na sua cara. O que você faz, Yakov? Eu... Eu não sei. Deixe seus homens morrer? Não. Yakov... Como vai salvá-los? Eu... torturar é errado. Meu filho... E você está tentando educar esse idiota sem esperança? É uma cópia... do testamento de Lenin. É como chamam. Foram impressos muitos números numa gráfica secreta em Leningrado. Stalin é muito rude. E qual foi o papel de Ziloviev nesse caso? Ziloviev. Ele é o chefe do partido. Acha que isso poderia acontecer sem sua complicidade? Eu acho que... ele está do seu lado. Ele deu todo o apoio a você contra Trotsky. Uma manobra temporária. Ziloviev. Ziloviev. Eu acho que se você for para Leningrado... talvez possa persuadir os camaradas de lá largarem Ziloviev. Encontrar um substituto. Um bom comunista. Uma personalidade atraente, mas... Quem... Quem... Quem chamaríamos? Kirov? Trabalhou com ele nos Cáucasos, não? É. Ele mudou muitas coisas. É um bom homem. Todos gostam dele. Lê livros. Gosta de música. É um homem de estilo. Está muito bom, Sergo. Muito bom. Por que eu não pensei nele? Muito bom. Camarada Kirov. Camarada Kirov... Camarada Kirov. Camarada Kirov. Muito bom. Camarada, cheguei aqui? O que é isso? O que é isso? Foi você quem o matou, não? Com um único tiro. De onde? Dez metros. Impossível, espere. Você ficou a dez metros disso aí? Eu não acredito. Quem poderia fazer isso? Quem faria isso? Você conseguiria calças de ferro? Não. Poderia ser o ferro nas suas calças? Poderia? 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 Você vai para Leningrado para substituir Izonoviev. Sergou vai também e Kaganovich. Conto com vocês. Dez metros. Ele atirou nisso a dez metros e agora? Dez metros. Você acredita nisso? A gente tem que admirar um homem como esse. E vigiá-lo. Vá para Leningrado e fique de olho neles. Especialmente. Especialmente, Kirov. Janeiro, 1928. Meus pais, meu irmão Vassili e eu estávamos a caminho de nossa casa de inverno. Nós parávamos de estação em estação. Assim, meu pai podia exercitar os músculos do partido e dos oficiais locais que foram convocados pelo chefe regional do partido, Lavrenti Beria. O que pode ser feito? A colheita foi boa. Eu pude ver os campos do trem. Mas os graus não estão sendo entregues. Por que isso? É porque os camponeses foram avisados que podem se esperar obter melhores preços e se tornarem ricos à custa dos outros? Quem? Quem disse isso? Quem? Camarada Stalin, não sei se compreende a situação. O Estado oferece preços baixos, realmente muito baixos. O Estado pede aos camponeses para trabalharem para as pessoas das cidades. E estão reclamando em meu distrito. Os oficiais do partido que não entendem nossos camponeses vêm para as vilas com ameaças. Os camponeses reclamam que quando eles vendem os grãos não recebem nada em troca. Não há nada para que eles possam comprar. Eu perguntei o que pode ser feito e vocês me responderam não. Só reclamações. Vocês me deram uma solução? Não. Eu darei a minha. Vocês exigirão que sobrou de todos os estoques de grãos nos preços atuais. E quem se recusar, vocês confiscarão os grãos. Vocês prenderão quem se opuser conforme o artigo 107 do Código Criminal. Deixe-me lembrar a vocês. Determina punição severa para qualquer tipo de especulação. Mas, camarada Stalin... Essas são as instruções. Essas medidas serão aplicadas por toda a União Soviética. Obrigado por suas ideias. 80% da população russa era de fazendeiros que viviam e trabalhavam fora do controle do partido. Para meu pai, isso representava um grande perigo. Aqueles que ele não podia controlar poderiam mais tarde tornarem-se seus inimigos. Calma. Não, eu discordo de vocês. O senhor, o senhor, o senhor tem que escutar o que ele está falando. O senhor tem que escutar. Pouso mais, caz…… Calma! Espera! Calma! Calma, calma! O Flavre Antibéria foi para a nossa casa pela primeira vez neste ano. Eu o ouvia sempre. Ele sempre me assustava. Ele é um maluco. Béia? Segur conheceu-o na Georgia, antes de se tornar chefe do partido. Ele sequestrou essa garota. Ele a estuprou. Forçou-a a se casar com ele. E ainda estuprava outras. Jovens. Ele anda por aí e se vê uma jovem, ele diz... Traga-a para mim. Então, ele diz... Se você não quer que algo aconteça a você ou a sua família... Segur o odeia. Por que ele não fala nada para Johnson? Ele falou. E seu marido disse... Cuide de sua vida. Assim mesmo. Falarei com ele. Você está declarando guerra aos camponeses. Forçando-os a desistirem de suas terras. E mudarem-se para fazendas coletivas do estado. Também estão matando seu gado e comendo suas sementes. Se você continuar, vai haver fome. O cara em você é muito mole. Existem informações que alguns camponeses já foram até mortos. Sem julgamento. Milhares sendo mandados para campos de trabalho. Por que? Precisamos matar de fome o país para alimentar a cidade. O politburo nunca concordou. Conheço a posição de cada um. Mas Lênin... Lênin sempre dizia que no partido nós discutimos e debatemos. Não tente colocar Lênin nisso, Bukharin. Conheço Lênin. Vou voltar para Moscou. O que acontecerá com Nicolai? Lênin nunca deixou que ninguém o contrariasse. Como você sabe, ele mandou Trotsky para o exílio. Ele não perdoa. Ele não esquece. Sina, ele não confia em ninguém, nem mesmo em Cergou. Meu Cergou? Seu velho amigo. Está imaginando coisas. Ele odeia seu próprio filho, Yakov. Humilha-lhe. Não. As únicas pessoas que estão perto dele são suas próprias criaturas. Esse demônio pervertido, Béria, que não virá mais aqui. Kaganowicz, Molotov, Orochilov, aqueles. Ele te ama. Ele te ama? E aí E o que aconteceu? Ele quer se casar. Eu não quero. Por quê? Quem é ela? É judia. E daí? E daí? E aí? Você quer que ele se case com uma judia? Como pode dizer isso? Como pode ser assim? Mãe! Chame um médico. O que aconteceu? Leve o Vasily para fora. Que idiota. Nem mesmo sabe tirar. O que aconteceu? Meu filho. Jacó sobreviveu. Mas a alma de minha mãe ficou marcada. Mãe! As crianças estão dormindo. Mãe! Nádia! O que está fazendo, Lele? Eu o deixei, pai. Você não está entendendo? Não. Você é que não entende. Claro que sim. Eu entendo. Ele é. Ele é. Ele é. Quero que a gente fale para ele. Não. Ainda não. Vocês brigaram? Ele... Ele simplesmente desconfia de todos. É violento. É cruel. Bom, o Koba tem métodos violentos. Ele não é Koba. Ele é Stalin. É claro que ele é Stalin. Ele tem que ser Stalin. Onde estaria a Rússia se não fosse Stalin? Ele... É bruto com você? Ele é um bom pai. Você me disse várias vezes. Ele ama as crianças. Tem... Mais alguém? Não. Não. É claro que não. Ele tem obrigações. Todos os problemas. Lutando com elementos egoístas. Ladrões da indústria. Sabotadores. O país está em crise. Ele precisa de você. Vai ser gay. Não pode abandonar o seu marido. Você está muito cansada. Fica aqui há alguns dias. Está bem. Está bem. Eu telefono. Diga que está cansada. Exausta. Desesperada. Você precisa de tempo, Nádia. Para pensar com calma e cuidado. Se você não voltar... O que vai acontecer a você? A todos nós. Você é a esposa do camarada Stalin. Você tem filhos. Você não vê. Você não é mais uma pessoa comum. Ele está preocupado com você. Ele sabe onde você está. Ele sabe onde você está. Alô, sim. Seu gay. Seu marido. Quer falar com você. Cobã. Ela já vem. Seu marido. Onde está a gente que estava... Seu marido. Onde está a gente que está usada? Onde está a gente que está usando? É muito mais uma pessoa comum. Vem aqui, para trás. Saia daqui! Para trás. Saia daqui, saia! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ele tira nossas terras. Dote a eles. Ele tem que ser a nossa terra. Nossa comida. Nossa comida. Eles nos mandaram embora! O camarada de Stalin não sabe! Conte a ele! Conte ao camarada de Stalin! Conte a ele! O que você tem aqui? Seu amigo de Stalin não sabe! Conte ao camarada de Stalin não sabe! Aquele que aconteceu! Aquele que fez a ele! 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 Béria, não dança com sua esposa. Está atrapalhando-a. Ela é uma excelente dançarina, você diz. Diga-a para nos mostrar. Olha, ele quer que você dança. Vamos, ele quer que você dança. Você tem que estar sério. Vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?